Oi gente querida, boa noite. Tô aqui com o Filipe pra contar que amanhã no portal Saúde Livres tem um texto maravilhoso da doutora Estela Mares Grispa. E ela fala sobre o mês de agosto, né? Agosto, mês de desgosto. E conta algumas lembranças lindas, poéticas, que ela tem de agosto. Dos agostos da sua infância no Rio Grande do Sul. Muito lindo esse texto, gente. Imperdível. Tão imperdível quanto esse pôr do sol maravilhoso aqui na nossa canela da Paulista. Não é, Filipe? Olha que beleza. Tudo vermelho. Olha só. Lindão, né? É isso, gente. Então, amanhã, doutora Estela Mares Grispa. E até amanhã. Se Deus quiser. Bate o bote do Filipinho. E boa noite, gente. Muito boa noite. Tchau. 45 different Alasideаны da montanha. Se tornando muito saudável para cacheciririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririor. Amém.